O quilombo do Jambuassu é onde vivem quase 800 famílias de descendentes de escravos no município de Mojú, nordeste do Pará. E é por lá também que nossa equipe encontrou muita gente insatisfeita com os impactos provocados pela instalação de um duto para o transporte de bauxita. Atualmente, apenas uma pequena parte da população recebe algum tipo de recompensa pelos danos ambientais e sociais provocados. Mas para o Ministério Público, todos têm direito à compensação. O olhar que aprecia é o mesmo que se preocupa. Seu João Cupertino contempla o Igarapé-Jambuassu, mesmo nome desse território quilombola no município de Mojú, no estado do Pará. Por aqui, dois empreendimentos da Companhia Vale, uma linha de transmissão de energia e um mineroduto estão modificando a forma de vida e de organização das quase 800 famílias que vivem aqui. E não é para melhor. Antigamente, era de lá que a gente tirava água saudável para tomar, para cozinhar, para tomar o banho. Se servia todo dele aí. E, ultimamente, não se pode mais. É só mal para tomar o banho e navegar. O território quilombola é extenso. Nele existem 15 comunidades. A mineradora, responsável pelos empreendimentos que cortam o território, até admite compensação. Mas apenas nas comunidades que, segundo o entendimento da empresa, são impactadas diretamente. As comunidades quilombolas são vilas onde moram de 20 a 50 famílias. A principal fonte de renda por aqui ainda é a agricultura familiar. Mas essa atividade pode estar com os dias contados. Seu Ricardo nasceu, cresceu e doou sua juventude para o quilombo. Hoje ele é o presidente da associação que representa o território. Sua luta é garantir que todas as famílias sejam respeitadas. E não apenas uma amostragem. Essa obra que passa aí, só 58 famílias que recebem, a maioria não recebe. Isso tem causado grande problema para todo mundo aqui. Isso tem dado muita malquerência, muito problema para nós. E a gente tem batalhado e nós estamos pedindo que isso seja resolvido para todo mundo. Não só para meia dúzia. O Ministério Público Federal também entende que os impactos são gerais e não específicos. Por isso, entrou com recurso na Justiça pedindo revisão da sentença. Nós entendemos que todo o território do Jambuassu deve ser beneficiado pelo projeto de fomento à agricultura familiar. E todas as 788 famílias sejam beneficiadas pela indenização. Por quê? Porque, de acordo com a Convenção 69, qualquer impacto em comunidade tradicional tem que ser visto como um impacto que atinge uma coletividade. Legenda Adriana Zanotto